Eu vou te satisfazer de todas as formas. Tenho uma espada? Uma bem grande? Enfie bem fundo na minha cavidade e a deixarei mais forte e afiada. A Nora pode aprimorar armas e equipamentos, além de fabricar novos ídolos. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim. Foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos e me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Lá vamos mais. Eu não ia presentes pra você. Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente, mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação tá cheia de sucata, né? Tá. Obrigado.